Música 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 Fecha o repórter veio acompanhar o concerto Intimista do músico Totsy Mad Música 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 Não te apaixonas, mulher Poeta só, de ver suspeito Não vale a alma por te apoiar E sucumbir depois nos teus ares Rar afeto O que está achado a noite? Bem, por acaso eu agradeava Para ser sincero, geralmente não costumo haver as coisas do género Vim a convite de dois amigos Por sinal nem nos vimos ainda Porque eu cheguei um pouquinho atrasado Mas está assim uma noite tranquila Tive um dia mesmo agitado e terminou com uma noite assim A iniciativa a todos os títulos positiva Não é todos os dias que temos a oportunidade De ver bons intérpretes, bons profissionais Como é o caso do Tote e Samed E principalmente num espaço tão agradável Como é aqui o Memorial Agostinho Neto Por isso foi uma noite muito boa Conseguiram chamar o gesto para o Brasil Levar o gesto para o Brasil E dar o gesto para o Brasil E a comunicação de música Conselho para o cantor Tote e Samed E assim, eu dou muitos conselhos ao Tote Porque nós somos parentes, ele é meu primo Então há muitos anos que eu dou sempre conselhos Mas é assim, o único conselho que eu dou a todos os artistas E o Tote inclui-se nos artistas É que não deixem os palcos Porque um artista precisa de um palco Então eu sempre defendi que os artistas têm que estar em cima de um palco Daí ter incentivado muitos artistas Entre eles o Tote A continuarem a trabalhar E hoje estamos aqui a ver o resultado deste trabalho Que ele tem estado a fazer ao longo destes anos todos Para quem trabalha, cara Eu acho que já não precisa Já é um artista muito maduro Versado Tanto na execução de instrumentos musicais Como guitarra, viola baixo Viola soma É um ensino interno Não um estilo muito imediato E a ideia é força É continuar Nosso mercado é muito restringido E ter a ousadia de vir com um estilo do gênero Precisa muita coragem Então ele deseja mesmo toda a coragem E vai à frente Qual o balanço que pode fazer da noite de hoje? Foi uma noite maravilhosa Eu tive aqui pessoas que realmente gostam da minha música Uma energia fantástica Incrível As pessoas a vibrarem A cantarem comigo A pedirem músicas Eu acho que isso é Isso não há nada que pague Este carinho que eu recebi hoje Estou extremamente emocionado Estou extremamente feliz De tanta euforia Não sei se vou dormir hoje Como eu já tinha dito no concerto E agradeço imenso Mais uma vez quem está a ver E que veio para cá Agradeço imenso por ter vindo A todo mundo que gosta do meu trabalho Muito obrigado O que é que os fãs podem esperar do TOT para este ano? Bom, para este ano Eu tenho algumas aparições em festivais Aqui em Luanda Nomeadamente o festival em dezembro Que como ainda não saiu a divulgação oficial Então não vou adiantar Mas que faço com uma outra artista Fazemos um dueto Mas fiquem atentos As minhas redes sociais Eu atualizo sempre Mas que faço com uma outra artista 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 Tchau.